E aí a gente teve, né, obviamente ontem, a Copa do Brasil, onde o Vasco fez a boa, né? A B C, toda criança tem que ler e escrever, a B C, eu vi que tava rolando, aí eu fui ver, cara, foi uma partida tenebrosa do Vasco, uma coisa assim, você vê as duas partidas que a gente fez contra o Flamengo, parecia que era outro time, parecia que era outro time, e assim, o ABC, coitado, não tinha capacidade ofensiva boa, era medonha a finalização dos caras, então eles estavam muito longe do gol, mas o Vasco não conseguia fazer nada, o meio de campo era todo do ABC, eles não conseguiam circular a bola, não conseguiam fazer nada, foi uma coisa horrorosa. E o homem bonito lá, o Pedrão? Foi péssimo, coitado. Pendeu mais um, né? Três pênaltis batidos, três erros. E ele só começou a perder pênalti quando teve o Vasco. Por isso que eu falei, dava quando começou os homens bonitos. Pendeu o pênalti decisivo, foi o último a bater. Ele errou. É, ele foi o quinto a bater, ele errou, e isso ó, um minuto antes do jogo acabar, o ABC quase fez o gol. Os caras estavam falando. O cara saiu na cara do goleiro e aí, errou. Eu vi algumas análises e vi os melhores momentos. Cara, o time do Vasco é muito engraçado, né? Porque pareceu, assim, sabe quando o time tá pensando na decisão, falou, ah, vamos jogar esse jogo, a gente vai passar tranquilamente aqui. Tipo, a galera... Ah, o Flamengo é o Relau. É, pode ser. Foi mais ou menos, tipo assim, mas era uma parada meio desconexa, assim. O ágil do Flamengo ainda tem uma parada que o treinador foi mal e tal. Mas o Vasco, claro que tem peças piores, mas é um time melhor que o ABC. Mas assim, parecia que a galera tava um pouco desconcentrada pro jogo, é muito louco isso, mas tava parecendo que tava desconcentrada. Fiquei cagando pra ABC, salto alto. É, tipo, vamos acabar isso aqui, pô, nem... Sabe, era uma parada meio foda. Eu não vi o jogo. E falaram que o ingresso mais barato, 150 reais. Nossa, São Genoário? São Genoário. Lotado também. Lotado. Você tá muito puta da coxa. E o cara tá falando que o Vasco, ele joga com três volantes e dois pontas abertos, sendo que um é o Alex Teixeira, que não é um cara que vai muito além de fundo, e o outro é o Gabriel Peck, que é um cara que vai mais além de fundo, né? E o Pedro Raul, de centroavante. Só que pra jogar contra o Flamengo, por exemplo, funciona. Isso aí foi diferente. Não, mas funciona, porque você tem três caras marcadores e o Flamengo vai te atacar. Você vai jogar a bola pro Pedro Raul, ele vai fazer o pivô, vai segurar, porque ele é muito grande, ele é forte. Quando você tá jogando com um time que tá jogando atrás, você jogar com o pivô, se não estiver perto dele, não funciona. Ou seja, você precisa de um cara mais à frente, um meio de criação. E o Vasco não tem um meio de criação. O único meio de criação do Vasco é o Nenê. Tem 47 anos. E não vai conseguir jogar. Então a galera tá criticando que falta essa peça, e que falaram que ia ser o Oreliano, que jogou e também errou o pênalti, né? Tomeu. Entrou depois. É, as duas contratações são mais caras. É, exato. As duas esperanças. E o meio de campo ali, por mais que são bons jogadores, Andrei, Jair e o Rodrigo, são até bons jogadores, mas não são o cara que cria. Então, eles falaram que faltou muita criação. E o ABC, que não é um time muito bom, é um time relativamente... Vamos botar... Ah, Matheus, vai tomando o cu. Limitado. Essa é a palavra. Não é essa a palavra. Não, a gente tá na Série B, vai. A gente tá na Série B. Não, a Série B subiu, limitado. Mas Série B agora é time bom, porra? Não, o problema é melhor que Série D, porra. É isso, porra. Bede bom. Que isso. Não, que isso é o caralho, porra. Que isso, que isso é você aí, metendo esse caô, porra. Caralho, na Série A já tem um monte de time ruim, na Série B então, fodeu, porra. Super Série A, irmão. Caralho, São Paulo tá onde? Ah, vai se foder. Na Série A como sempre esteve aí. E o Botafogo tá lá. E o Botafogo, metendo sete, irmão. Na Série A. Não, o Botafogo tá lá por enquanto. Calma. Enfim, time limitado, conseguiu passar e ganhou um dinheirinho, né? Porque é isso que é foda. Dois milhões e blau. O Vasco perde dinheiro. Com todo respeito ao ABC, não é uma questão, não é nenhuma questão de... E São Januário, vamos lembrar disso, né? Exato. A torcida é lotada, né? É lotada. A ideia nem diminuir o ABC, tá ligado? É só que o ABC, aquilo ali foi meio... É, e é o Vasco... Nem o ABC, esperava. E é o Vasco com 777, né? Não é o Vasco qualquer. E aí... É o Vasco com dinheiro. O ABC ganhou e tal, fiquei... E aí o Flamengo fez o Tchê. E aí o Flamengo fez o Tchê. Pega aí, Mois. Tu viu isso? Não, não vai gostar, pô. Pega aí, o Twitter do Mengão, o Twitter? Isso, o Twitter do Mengão. Abre o Twitter do Mengão aí, tá? Pô, eu achei irado, tá? Assim, claro, porque... Nossa, foda-se. Cara só, se eu não puder... Se eu não puder zoar... É, exatamente isso. Se eu não flamenguista, se eu não puder zoar o Vasco, foi melhor pela vez sem cara, acabou o futebol, né? Então o Flamengo foi... Vai descendo aí, é um post que... Acabamos de receber uma mensagem aqui do... O link é mais fácil, né? O Vasqueiro Roxo. E o logo dele aqui é... Cruz de Malta e tal. Ontem o Vasco era um ABC organizado e encaixado. Não foi vexame. Porém agora o Vasco tem a chance de jogar 100% em todos os jogos do Brasileirão. Esse aí tá um pouco iludido, né? Cara, olha só. Você considerar... Pode ser, não é possível. Você considerar que isso não foi um vexame é diminuir muito o tamanho do Vasco. Não, não, é vexame. É vexame. Aí, ó. Olha aí, ó. Lá atrás. Porque isso aqui é uma empresa... Fotografia é um arte, né? Fotografia é um arte. E patrocina o Flamengo. Eu acho que no calção embaixo. É a ABC Construção. Fotografia é um arte. Fotografia é um arte. Tá de parabéns. Se perder pro Vasco no final de semana... Vai ter cobrança. Não, normal. Normal. Normal ter cobrança. Ah, tá. Não, agora depois... A zoeira é velho. Corta, 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 corta esse pedaço aí. Depois disso aí... Perder pro Vasco é normal. Eu ouvi isso. Depois desse ABC... É inadmissível o Flamengo não classificar. Qual a vantagem agora? Inadmissível o domingo ser algo diferente se o Flamengo classificar. Gente, o medo de uma semana... Como é que uma semana muda tudo? Fute de época, meu amigo. Fute de época. Fute de época, Daniel Jones, não. O jogo é vivo, jogo é vivo. 50-50. 50-50. É, semana passada, outro tava... Isso porque ninguém me perguntou. Não, olha só. Esse aqui, semana passada, eu tava desesperado lá com milionários. Hoje eu acho que vai ser campeão já. Ué, tu fugiu? Hoje eu me acho milionário de novo, Dava. É isso. Tu não senta na mesa aqui pra tomar a esporra da gente há um mês quase? Vai chorar? Ué, vai, tá com saudadezinha, tá? Já falei do que ele tá com saudade.